Oi gente! Como vocês viram nos vídeos anteriores aí, eu fui em um congresso de estética aqui em Minas Gerais mesmo, em Belo Horizonte, e eu ganhei algumas amostrinhas grátis e eu vou mostrar pra vocês. Ganhei essa amostrinha de Sculpe 3D, que é um creme lipodérmico, lipotérmico, é, falei certo. Ele é um creme, que ele é pra ser usado para massagem e tratamento de gordura localizada, celulite e flacidez, com a ação na quebra e redução da gordura resistente. Ele é da Biodermis Cosméticos e eu vou testar ele na minha mãe, que está ali. Vou testar ele nela, só que eu preciso esperar ela entrar de férias primeiro. Ganhei essa amostrinha, que é uma loção clareadora da pele, da Adélia Mendonça, e ele é um nanotônico que proporciona uma limpeza profunda da pele, removendo as impurezas de forma intensa, devido ao seu baixo tamanho molecular, controla a oleosidade excessiva e acelera a renovação celular, promovendo o rejuvenescimento facial, com efeito clareador e iluminador da superfície geral da pele. Também vou testar na minha mãe. Aí junto com esse congresso, estava tendo uma feira que chama Profissional Fé, que é uma feira com várias marcas de beleza. Aí o que acontecia? O congresso começava às 9h e terminava às 16h, e a gente tinha um intervalo de meio dia e meia até duas horas da tarde. Aí a feira começava 10h e ia até 18h, não, ia até às 20h. Então no intervalo do almoço, a gente podia rodar lá a feira. E aí eu rodando, eu ganhei uma amostrinha grátis da Mutari Professional, que é um shampoo matizador e uma máscara matizadora. Aqui, né? Eu sou loura, aí eles me deram, e aí eu vou testar e depois eu falo pra vocês. E aí também a amostrinha grátis da Biodermis é de sabonete lípido, limpeza profunda. Aqui fala que ele é enriquecido de ativos que auxilia a limpeza da pele, evitando a degradação das células, proporcionando limpeza profunda, hidratação e tratamento. E ele é indicado pra todos os tipos de pele. Aí eu ganhei mais 3 dele porque eu comprei um protetor solar deles. Eu uso o protetor solar da Nina Secrets, só que, tipo, sumiu, não tem mais. Então eu precisei, como o meu acabou, eu precisei procurar um outro. Aí eu fui procurar lá na feira. Aí eu achei esse protetor da Biodermis, que ele é um biogel, protetor solar facial, com muita alta proteção. Aí ele tem FPS 60, UVB e UVA de 20, de amplo espectro. Ele é pra pele oleosa e acneica. Ele tem parabeno e sem óleo. Toque seco, ele é resistente à água. Ele tem alantoína, vitamina E e antirradicais livres. E ele é de 120 gramas. Tipo, ele é bem grandão. E aí eu achei que ele ia ser um gelzinho, sabe? Só que ele é um gel, mas ele é tipo um coloração de creme. E ele fica muito leve na pele. Eu coloquei muito na mão, né? E aqui fala que ele foi desenvolvido com o exclusivo sistema Bigel, que é uma tecnologia moderna em termos dermocosméticos. Forma uma ação isenta de tensuativos, o que proporciona uma excelente aceitação com a pele. Ele é indicado para peles oleosas e acneicas e oferece muita alta proteção para pele extremamente sensível à queimadura solar. Esse protetor solar, ele é vendido aí para as pessoas por quase 200 reais. E como lá é feira para profissionais, eu consegui um desconto. Eu paguei 94 reais, né? Tipo, lá é uma conversa muito comprar esses produtos. É isso. Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais. Se vocês querem vídeos, né? De eu testando esses produtinhos que eu ganhei. De eu testando esses produtos.